Oi pessoal, hoje eu vou começar o vídeo num lugar diferente, eu tô aqui na mais ou na menos no meu banheiro pra fazer um vídeo que eu achei muito legal, que é o que tem no meu chuveiro. Eu acho que é assim o nome, ou é o que tem no meu banheiro, não sei. E eu vi vários canais fazendo e eu achei um vídeo muito assim, vida real, você mostrar o que realmente tem. Então eu não arrumei nada, tá do jeitinho que é pra mostrar pra vocês, tá? Vamos ver. Tá aqui, eu tenho dois suportes aqui no banheiro e tem mais algumas coisas ali em cima, na janela. Então eu vou começar por aqui, aqui tem passa de dente, tem o shampoo do meu irmão, tem um esfoliante pra corpo da Sephora, que já tá no fim, é o Gomei de Scrub. E ele tem, ele é de cranberry e chia, e ele é muito gostoso de usar, eu sempre uso no banho. Tem o Clear Skin da Avon, que é tipo um gelzinho de limpeza pra pele, pra quando sua pele tá muito oleosa, ou pra quem tem acne. Aí aqui tem o condicionador do meu irmão, que é do Lex Luthor, e eu nunca entenderei, porque o Lex Luthor é careca, tipo, ele não precisa de condicionador, mas enfim. Tem o shampoo da minha mãe, que é aquele violeto, porque ela é loira, não sei se vocês sabem, e ela faz luzes pra não deixar ficar tudo amarelado. Aqui tem o shampoo que eu sempre uso, tá até aberto, que coisa feia. Fica aqui em cima. Esse é o shampoo da Elceve, ele é o mesmo shampoo que eu usava antes de fazer progressiva, quando eu ainda tinha cachos, porque ele hidrata muito, então eu adoro ele. Tem o shampoo que a minha mãe usa, que é de camomila, pra deixar o cabelo mais brilhante, loiro, sei lá. Tem outro shampoo da Elceve, que também é da minha mãe, que é um shampoo fortificante. Tem esse daqui, que também é da Sephora, mas ele não deu muito certo com o nosso cabelo, ele tem um cheiro maravilhoso de baunilha, então é uma pena. Mas eu uso pra lavar os pincéis, coisas assim. E eu tenho o restinho da amostrinha do condicionador da Loquenze, que eu ganhei lá na Beauty Fair. Aí terminamos essa parte. Naquela outra parte, que eu tenho um esfoliante pro rosto, da Avon. Tenho uma loção, que ela é 3 em 1, ela é limpa, tonifica e hidrata, da Avon também. Tenho uma loção do Renew, que é da minha mãe, que é a antidade, limpa a pele e essas coisas. Tenho a minha máscara de cabelo, que é da Vult, que é pós-progressiva. Eu amo essa máscara, é muito boa se você faz progressiva. Tenho meu sabonete íntimo, que é da Terny. É intimamente íntimo, eu amo esse sabonete. Tenho o creme que eu sempre levo pra praia, mas aqui em São Paulo eu raramente uso. Que ele é um leave-in. Normalmente eu uso na praia, mesmo depois que eu molhei o cabelo, assim, depois que entrei no mar. E tenho o restinho aqui de uma máscara da Pantene. Aqui em cima tem algumas ampolinhas da Pantene. Tem gilete, tem aquele negocinho pra você lixar o pé. Tenho aqui um potinho que eu sempre uso pra lavar meu cabelo. Eu dilugo o shampoo aqui. E é isso, tenho várias ampolinhas aqui, ó. Opa, minha gilete caiu. Que a minha mãe usa da Pantene. E tenho aqui também... Outra da Pantene. Espero que vocês tenham gostado. E se você também tem canal, me mostra o que é que tem no seu banheiro. Beijos, até o próximo vídeo. Beijos, até o próximo vídeo.